Já chegou o teleférico, pra o outro eu vou subir Vem a grande ruazeiro, as belezas que tem aqui Vem o grande anel viário, que emociona o coração É nascer de uma grande arena, Mauro Champaio e Romerão É nascer de uma grande arena, Mauro Champaio e Romerão E no mês de anel viário, Mauro Champaio e Romerão Meu padrinho está aqui, e nunca estou aqui Meu filho é o orfilhado, que meu padrinho também Inaugura grandes obras, que pra nós só faz o bem Inaugura grandes obras, que pra nós só faz o bem É, tá aí, para ser normal, puro Aqui em Inaugura que faz, Camilo Santana Inaugura grandes obras, que pra nós só faz o bem Inaugura grandes obras, que pra nós só faz o bem Inaugura grandes obras, que pra nós só faz o bem Inaugura grandes obras, que pra nós só faz o bem